Fala aí meus compradores de meme coins, como vão vocês nessa manhã maluca de sexta-feira? Hoje eu vou trazer uma porrada de vídeo pra vocês das criptomates que faz um tempão que eu não trago e já trouxe o vídeo da MP, agora eu vou trazer um videozinho de uma meme coin da massa e a galera já tá pedindo, só querem saber de meme coin agora né? Meme coin tá dando 500, 600, 1000%, a galera tá enchendo o bolso de grana nas meme coins e todo mundo só quer meme coin agora no canal, meu canal passou de um canal, de uma porrada de top projeto pra um monte de meme coin, mas a gente vai discutir sobre tudo isso aqui, sobre a meme coin ARBDOGE.ie, criptomoeda meme coin de inteligência artificial, pelo menos é o que promete aqui o projeto O que é a EDOGE? A EDOGE é um token deflacionário, ele será usado em aplicativos do ecossistema EDOGE a gente faz respeito total, esse monte de token aqui, é token pra não acabar mais E aí, falando sobre inteligência artificial, que é um monte de coisa aí pessoal, esse monte de coisa Eu particularmente acho o site muito bom, tá? Muito bonito Achei bem legal, bem feita a página deles né? Uma capa muito legal, toda feita em inteligência artificial Mas o que vale mesmo é quanto você pode ganhar de dinheiro Até o top histórico tá dando um 120%, tá? Subiu 292%, não foi uma das que explodiu na alta, ainda tá meio atrasada a EDOGE Mas a gente vai contar essa história aqui Eu sou Raul Maru, criptomoedas, se você gosta do meu humilde conteúdo Chega aí espancando nesse like, tornando-se inscrito do canal Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda Nós temos uma simetria muito linda, tá? Com uma formação que me parece um cap handle, tá? No semanal, e cap handle no semanal é igual explosão de alta no futuro Vamos aqui fazer a medição desse cap handlezinho que tá formando, tá? Tem um direcional muito bonito Raul Maru, mas você tá desconsiderando a sombra? Tô jovem padauã, tô desconsiderando a sombra aqui, ó A simetria tá muito bonita do gráfico Então você vai pegar aqui esse cap handle Que tá apontando lá pra casa do chapéu, tá? Então a gente tem esse cap handle muito bonito se formando Padrão de xícara, como você queira chamar Normalmente tende a pegar do fundo ao topo da xícara Então eu vou usar aqui, vou desconsiderar a sombra lá Que deixou a máxima história que aqui foi quando entrou na gate.io Vou puxar aqui outra linha e vou setar pra cima Pra ver se dá o mesmo tamanho aqui, a mesma distância, tá? Então a gente tem aqui essa linha Que seria o alvo do cap handle, a base do rompimento Seria lá no 1797 quando rompesse essa outra linha aqui, tá? E aí você tem o que? Um pivô de fibonacci de semanal E aí você puxa aqui, ó O fibozão pesado pra ver se o alvo bate, tá? Veja, ela excede o alvo de 100% de fibo Caso ela venha buscar Então na proporção do bitcoin Se o bitcoin vier em forte alta Ela vem fazer o que? Com fractal de alta E aqui a gente tem o que? Uma onda 1, que me parece que foi aqui embaixo Uma onda 2 pequenininha Uma onda 3 gigantesca Uma onda 4 E a gente viria com a onda 5 maior ainda Uma onda 5 bastante interessante E a depender da força compradora Quem sabe a gente busca um 1.61 de fibo Aqui a gente tá falando do corte de um zero, tá pessoal? Na ARBR Aidoge, tá? Então eu tô achando interessante A simetria do semanal tá muito bonita E aí você tem que buscar onde? O preço no gráfico diário Pra ver o que que tá acontecendo E ela segue o fluxo já de reversão, tá? O fluxo que vinha em tendência de baixa Fazendo fractais de queda Deixa eu tirar aqui esse monte de coisa agora Pra diminuir a poluição no gráfico Tirar a banda de bollinger Só pra mostrar os fractais a vocês Ela deixou um topo Vinha em fractais de queda Topos e fundos, ó Fundo duplo Topo não conseguir romper Fundo mais baixo Fundo duplo E aí começou a virada Fundo mais alto do que o fundo anterior Topo mais alto Fundo mais alto que o fundo anterior Topo mais alto Provavelmente a gente tá vendo Um fundo mais alto que um topo anterior E aí uma continuidade de alta Pra próxima semana Mas escutem bem o que eu vou falar Se os dados econômicos vierem ruim Às 9h30 da manhã E houver muita volatilidade no mercado O preço pode não se estabilizar E voltar a cair junto com o Bitcoin Então se o Bitcoin cair Você ignora esse cap handle Porque ele vai ser desfeito, tá? E ele não vai ter essa grande alta Eu sou Romaro Criptomoedas Se você gostou desse conteúdo Aproveita, deixa o like E torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui!